Música Não saio, me desisto Se é com o pé, talas, ou escamas Se dentro te portas, ou entre o ruído Se as nuvens são mundas, ou se as luas se afundam Se as nuvens são mundas, ou se as ruas se afundam E não sai, meu previso Se é com sacrifício Não saio, me desisto Se é com o pé, talas, ou escamas Se dentro te portas, ou entre o ruído Se é com sacrifício 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 Eu sei que se existo Entre o rio e o mar Não, ainda não, não Sei se estou Entre o rio e o mar Não, sei se estou Entre o rio e o mar Não, sei se estou Entre o rio e o mar Não, sei se estou Entre o rio e o mar Não, sei se estou Entre o rio e o mar Não, sei se estou Entre o rio e o mar Não, sei se estou Entre o rio e o mar Não, sei se estou Não, sei se estou Entre o rio e o mar Não, sei se estou Entre o rio e o mar Não, sei se estou Estão